Os minerais, os nutrientes do solo, eles fazem ligações químicas com as partículas do solo, seja orgânica ou seja mineral, tá? Então, existem sítios de ligação que a gente pode representar assim, ó, por um tracinho. Então, ó, vamos supor que essa partícula, vamos dar um exemplo, cada partícula faz duas ligações, tá? Tá? Então, existem os sítios de ligação, então nesses sítios de ligação é onde você, por exemplo, ah, eu joguei o calcário que tem cálcio e magnésio. Então, olha, o cálcio vem aqui, ó, ele se liga nesse sítio de ligação e ele fica ali. A hora que a planta quiser absorver, ela vai lá e é como se fosse um reservatório, uma dispensa que ela vai procurar o alimento dela, tá? Então, vamos supor que esses dois sítios de ligação. Se o meu solo tem partículas grandes e cada partícula, nesse exemplo, faz duas ligações, então aqui, ó, nesse exemplo ele vai ter duas, duas, duas. Então, eu vou jogar cada, cada sítio vai fazer uma ligação, ó, cálcio, magnésio, aqui vai pegar outros, outros, então vai fazer isso daí. Essa é a capacidade de troca de cátions desse solo aqui, tá? É isso daqui que é a capacidade dele. Agora, pensa nessa mesma proporção aqui, onde cada, cada partícula faz duas ligações. Então, independentemente do tamanho, o que manda é a superfície. Então, olha, vamos supor que cada um desse daqui faça duas ligações, olha só. Nem preciso desenhar em todas pra vocês verem que a capacidade de troca de cátions, a CTC desse daqui, ó, vai ser muito maior, né? Se eu pegar nesse mesmo espaço, nesse mesmo tamanho aqui, ó, ao invés de ter uma, de ter um monte de argila, olha só, proporcionalmente, a capacidade desse daqui, ó, de reter os nutrientes é muito maior, tá vendo, ó? Então, aqui eu posso jogar uma quantidade de adubo, de fertilizante, de mineral aqui, de nutriente, que vai segurar muito aqui. Aqui não. O solo que não segura muito, eu tenho que parcelar tudo. Então, ao invés de fazer uma adubação, eu tenho que fazer parceladinha em três, em quatro. Aqui não, aqui eu já posso colocar que ele vai segurar também. Porém, aqui tem um problema. Como ele tem essa grande capacidade de retenção, né? Então, fica tão forte a capacidade dele de reter, que eu falo que ele é o filho pão duro. Que você dá pra ele, mas ele não quer dar de volta. Então, na hora que a planta vem aqui e a planta quer absorver, a capacidade dele de retenção é tão forte que, às vezes, a raiz não tem força. Então, a gente tem que aumentar a quantidade de adubo aqui. Se eu jogo 100 gramas, agora eu vou jogar 150, 125. Por quê? Quando eu aumento a dose, eu diminuo essa força de retenção, porque eu aumentei a concentração do mineral aqui, tá? Do nutriente. Então, também tem essa consequência aí. Então, deu pra entender por que a fertilidade de um solo mais argiloso é sempre maior que a fertilidade de um solo mais arenoso? Agora, pensa. Quando eu tô colocando lá a matéria orgânica que é pequenininha, ó. Matéria orgânica é muito pequenininha. Cada coisinha pequenininha dessa vai ter um sítio de ligação, ó. Por isso que ela tem essa capacidade transformadora, que eu chamo ela de partícula mágica. Então, a matéria orgânica aqui, ela aumenta e aumenta drasticamente essa capacidade de troca de cátions aqui, tá vendo? E aqui também, ela vai aumentar aqui também. Ela aumenta em ambas as partes. Pensa só, se essa é uma areia, se essa é uma argila, a matéria orgânica é muito, muito, muito menor que a argila. Então, olha só como que ela aumenta drasticamente a capacidade de troca, a capacidade de retenção desses nutrientes que a gente aduba. Então, isso daqui aumenta muito a eficiência da adubação.